Deus me vinha muito forte ao coração, um dos homens que diz assim, eu queria tanto reconquistar a minha esposa por causa de uma traição, por causa de uma fraqueza, enfim, você magoou profundamente a sua esposa e ela não consegue, não tem conseguido confiar em você outra vez e você está pedindo esta graça de reconquistar a sua esposa, reconquistar a confiança dela eu queria muito pedir e falar com você esposo, filha, perdoa o seu esposo e eu vou lhe dizer a mesma coisa que eu lhe disse sexta-feira no Rosário, faça isso por você mesmo perdoa o seu esposo hoje, deixa o Natal acontecer nesta casa, deixa o Natal acontecer nesta família deixa esse perdão reinar, esse amor vencer na sua casa como o irmão Luiz Maria falava, Deus tem os desígnios dele e Deus deu um poder muito grande a nós mulheres temos um poder que Deus deu, muito grande e Satanás fica tentando usar para ele explorando a sensualidade e diversas outras coisas, mas nós queremos esse termômetro que a Aline falou desse Espírito Santo na nossa casa, Deus está falando com você tudo pode mudar, tudo pode ser transformado na sua casa perdoa o seu esposo hoje, faça isso por você mesma mas dá esse perdão hoje, recomeça escreva uma história, tomando Deus agora, deixa Deus ir à frente certo? E que o Natal aconteça na sua casa você lembra filha, você lembra o que Deus nos falou no início desta novena que seria uma novena cheia de graças sobretudo, Ele daria graças muito especiais a nós mulheres e nós estamos entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida, na vida das nossas famílias e Deus ainda vai fazer muito mais por isso tire esse interdito da falta de perdão tire esse interdito do ressentimento e da mágoa que está te fazendo adoecer está te fazendo adoecer por dentro por isso hoje, libera esse perdão perdoa dizemos com muita fé e com gratidão porque o Senhor está tocando nas mulheres e nos homens que abrem o coração a essa cura profunda no amor no amor, no amor, obrigado Senhor